Finalmente chegamos ao último vídeo da série Aprendi com a Márcia sobre Lua nos signos. Hoje a gente vai falar sobre a lua em peixes. Se essa é a sua lua, ou se você ama alguém com essa lua, pega o balde de pipoca e senta aqui, porque esse vídeo é pra você. Olá queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e hoje no Aprendi com a Márcia a gente vai falar sobre a lua no signo de peixes. Se você é novo por aqui, peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e visite a minha página no Instagram pra dar uma conferida, porque lá eu publico dicas diárias de astrologia. Se você já me conhece, já chega dando like no vídeo, porque você sabe que você vai gostar. Em qualquer dos casos, por favor, deixe seus comentários no final, porque eu quero saber se você se identifica, não, se a leitura foi correta, se foi horrível, eu quero saber tudo, tá? Bom, vamos lá. Qual é a imagem da mulher que tem a lua em peixes? Seja a mulher que carrega a lua em peixes, que imagem ela projeta, ou o homem, que imagem que ele tem internalizada da mulher quando ele nasce com a lua em peixes. Uma mulher cheia de empatia, uma mulher sensível, uma mulher que percebe nos outros os desejos e as capacidades ocultas deles, que consegue refletir pra eles o que eles querem e dar pra eles o que eles querem, antes mesmo de que eles saibam o que é que eles querem. Que pode ser facilmente seduzida, algumas vezes, uma mulher linda, e uma mulher que pode, sim, se tornar vítima de relacionamentos, muitas vezes não saudáveis, porque ela pode se doar eternamente, ou se tornar dependente do outro em relacionamentos. Uma mulher que, por outro lado, é tocada facilmente, permeada facilmente, se abala facilmente. Como criança, como é que a lua em peixes costuma ser? No geral, uma criança ansiosa ou tímida. Ela é sonhadora, ela é cheia de fantasias, ela pode ter amiguinhos imaginários, ela é criativa, ela é afetuosa, ela é muito sensível e sensitiva também, a nível psíquico mediúnico. E, por isso, ela pode ter alguns problemas de saúde, porque ela percebe e capta muito o meio dela, as energias da casa, a energia da mãe, ela capta muito disso, tudo isso. Eu acho que a lua em peixes, quando criança, ela não queria que houvesse uma separação entre ela e a mãe dela, ela queria que as duas fossem uma só. E ela percebe muito bem o que está acontecendo com outras pessoas, e isso é uma capacidade que ela leva para a vida adulta, e que a serve na vida adulta, porque ajuda ela a se conectar com o desejo do outro e refletir para o outro aquilo que o outro deseja, seja através de uma ação que ela realiza ou através daquilo que ela é. Como peixes têm dificuldade com o ego, a lua em peixes pode ter dificuldade em olhar para si desde criança. E ela pode ter dificuldade para encontrar um ponto de vista próprio, para encontrar a própria individualidade, para encontrar o próprio eu. Qual é a imagem que ela tem da mãe? O da mãe que se auto-sacrifica em pró de tudo, ou o da mãe que foi um carrasco. Nunca existe um meio termo. O grande lance com a lua em peixes é que muitas vezes a imagem da minha mãe não está clara. Aquilo que eu vejo da minha mãe não reflete a realidade. É muito mais uma projeção minha do que aquilo que minha mãe realmente é. Então eu posso tanto ver uma mãe maravilhosa, super esforçada, dedicada, auto-sacrificial, etc., como eu posso ver uma mãe muito cruel. Que na verdade o miolo disso é seja quem for a minha mãe, eu não consigo vê-la claramente. E à medida em que eu não consigo vê-la claramente, pode ser difícil para mim conseguir ver os meus próprios sentimentos e emoções claramente. Como é que a lua em peixes é como mãe? No geral é uma mãe que se auto-sacrifica pela família, pelos filhos, pelos outros. Pode ser uma mãe chamada mole, super protetora, super tolerante, que percebe claramente o que o filho precisa, que faz qualquer sacrifício para atender as necessidades do filho, que não é capaz de impor limites, que pode ser uma dificuldade da lua em peixes em qualquer etapa da vida. que se transforma facilmente em um mártir, sabe? Que aceita tudo com paciência e tolerância eterna. E que mantém sutilmente um controle sobre o seu filho e sobre a sua família. Afinal de contas, o poder da vítima e o poder do mártir é enorme. Não nos esqueçamos disso. Ela pode tranquilamente conseguir tudo o que ela quer de todo mundo que a rodeia, fazendo cada pessoa ao seu redor se sentir culpada pelos sacrifícios que ela faz pela família e pelos filhos. Quais são os pontos fortes da lua em peixes? Eu acho que a lua em peixes tem um desejo muito grande de se fundir com o outro. Seja esse outro um parceiro, seja esse outro qualquer pessoa. Ela tem um desejo muito grande de se fundir com o outro. Ela tem um desejo instintivo de passar por experiências transcendentes, que não sejam desse mundo, que a conectem com algo maior. Ela está sempre conectada com esse algo maior. Então ela tem uma empatia muito grande, ela tem uma sensibilidade para a dor do outro muito grande. Ela é profunda, ela pode ser mediúnica, ela é muito intuitiva, ela é muito imaginativa. Ela é adaptável. Ela entende de sentimentos, de como o sentimento muda, de como o sentimento é instável. Ela entende que nada é preto ou branco. Ela tem uma capacidade muito grande de perdoar e uma capacidade muito grande de se colocar no lugar do outro. Então existe um lado da lua em peixes que é simplesmente maravilhoso, é de outro mundo, é difícil até de você encontrar. É muito bonito. As dificuldades são as qualidades colocadas a serviço do lado negativo. Ou seja, ela tem essa capacidade de se doar a tudo. Ela pode usar essa capacidade para se bancar de vítima. Ela tem a capacidade de fazer muito pelo outro, de tolerar sofrimento por muito tempo, sem perder a esperança, sem perder o otimismo. Ela pode usar isso para se colocar em uma posição de Marte. Ela pode se envolver em histórias trágicas e sempre estar em uma posição de desamparada, de indefesa, daquela que é incapaz de estabelecer limites. Com isso ela pode se envolver em relacionamentos super tóxicos, porque ela quer um resgate, ela quer um salvador. Ela pode ser sumamente escapista. Eu evito os problemas que me rodeiam. Eu nego que eles existam. Eu jogo ele para debaixo do tapete, porque eu não quero lidar com o lado difícil da vida. Ela pode, com isso, ela pode terceirizar tudo. As coisas que me acontecem na vida não são minha culpa. Eu faço de tudo para que as coisas dêem certo, mas não dão. Logo, é karma. Logo, eu não sou agente da minha própria vida. Logo, eu me deixo levar pelo que acontece. E aí eu não realizo nada. E aí a culpa não é minha. Ela pode ser volúvel. Ela pode ser instável, melancólica. Ela pode ser muito fácil de seduzir. E pode haver também problema de dependência química. Seja com álcool ou com drogas. Aliás, peixes podem ter dependência com qualquer coisa. Até com assistir desenho na televisão todo dia às 11 da manhã pode virar um vício. Peixes tem essa facilidade para se tornar dependente das coisas. Em linhas gerais, a lua em peixes funciona assim. Você se identifica ou não? Me conta aqui que eu quero saber, tá bom? Um beijo para vocês. E aí E aí